Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui do nosso projeto Rapunzel, né? Fazer o nosso cabelo crespalizado crescer com qualidade, com volume, é isso que eu procuro. Gente, meu cabelo era pra ter lavado ontem, só que ontem o dia foi bem corrido, porque ontem o Joaquim teve consulta, sabe? E aí demorou bastante e eu queria gravar a rotina pra vocês. Mas o cabelo tá assim, ele tá bem sujo, mas meu cabelo sujo fica bem bonito, sabe? E agora eu vou vir aplicando esse pré-poo aqui que eu tô gostando bastante, que é o de babosa e o azeite de oliva. Ele deixa o meu cabelo bem fortalecido, bem encorpado. E hoje é dia de nutrição e eu tô em dúvida aqui se eu utilizo uma máscara que eu amo de paixão ou se eu utilizo uma ampula que eu também gosto bastante. Eu tô na dúvida assim real, sabe? Eu passo o pré-poo e deixo sempre de 10 minutinhos, é bom respeitar, tá? A pausa. E o pré-poo, gente, pra gente que tem o cabelo fininho e que embola com facilidade, é bom a gente fazer o uso do pré-poo, tá? Faz toda a diferença. Minha raiz já tá bem grandinha e eu só tô gostando do meu cabelo finalizado com a toca Nero. A toca de setinha aqui na frente não fica tão baixinho. Ó, passei aqui o pré-poo. Vou deixar de 10 minutinhos enquanto eu vou estender ali umas roupas. E agora eu não sei qual máscara que eu vou utilizar. Eu vou atualizando vocês. Meninas, vou aqui agora lavar o meu cabelo. E hoje eu vou lavar o meu cabelo com esse shampoo aqui purificante que faz tempo que eu não faço uma limpeza mais profunda no meu cabelo e é necessário, né? Já dei uma lavada aqui nos fundos, estendi as roupas e bora lá. Ai, que delícia! A água tá geladinha. E aqui é uns panos de chão que eu lavei. Esse daqui é o shampoo purificante da Dercos. Ele é um shampoo transparente, mas não resseca nada o cabelo. O cheiro é muito gostoso. E aqui tá uma ventaninha. Olha como o cabelo tá, gente. Tô lavado só com shampoo. Peguei mais aqui. Mais uma quantidade pra fazer a segunda lavagem. Eu sempre lavo duas vezes o meu cabelo. Ai, que delícia! Gente, hoje a água não tá quente no tanque. Tive que vir aqui passar a âmpula aqui dentro porque lá fora tá ventando demais, gente. Não vou tirar muito o excesso de água porque o cabelo tem que tá mais úmido. Vou usar essa ampula aqui, ó, de nutrição da Rubelita. E aí você tem que passar ela com a mão úmida que ela vira uma máscara, ó. Ela esquenta na mão. E ó, isso aqui é a mágica. E ela desmaia o cabelo. Eu amo a aplicação dela. Pegar mais um pouco pra passar do outro lado. E rende, tá, gente? É só esfregar com a mão úmida. E aí, gente, eu sempre passo a máscara assim por cima. Porque é uma parte nossa que eu particularmente uso muito fonte de calor, né? Toda vez que eu lavo o meu cabelo, que é três vezes na semana, eu escovo. Por quê? Porque se eu deixar o meu cabelo secar naturalmente, ele quebra por conta das duas texturas. Então, eu escovo, passo um bom protetor térmico, né? E escovo o meu cabelo. Porque muitas de vocês vêm me perguntando isso. Tá, Iná? Você escova o cabelo todas as vezes que você lava? Aí sim. Como eu lavo o cabelo três vezes na semana, eu uso muito fonte de calor na raiz. E no comprimento, eu sempre jogo o jatô morno assim. E dá super certo. Ó, a máscara. A ampula, né? Que vira máscara. Cabelo super. Recebe o tratamento assim, falando obrigado. Ai, gente, esse dia já recebeu. Vou pegar mais um pouquinho. Recebi um comentário. De uma moça falou que... Quando o cabelo tá bem tratado, ele... Fica bom com qualquer tratamento. Sim, fica bom. Meu cabelo tem ficado bonito. Com tudo que eu faço, ele fica bonito. Só que, muitas das vezes, eu não gosto do sensorial que fica. Ou, se não, do volume que fica, né? Porque a gente sabe que tem alguns tratamentos que tira bastante o volume do cabelo. E eu tenho pouco cabelo. E não, meu cabelo não só dá certo com produtos de alta tecnologia. Tem a máscara da seda, que eu tenho gostado bastante. Comprei até shampoo e condicionador. Tem a linha da 3C. E eu sempre tô intercalando aqui com vocês, né? Os produtinhos. E é isso, gente. Mas tem produto que a gente vai usar como barato, como caro. Gente, eu já usei... Kerastase. Já usei Kerastase. Usei aquela... Terapiste, sabe? Que é aquela máscara, tira o cabelo da UTI. Só que, gente, eu usei no meu cabelo e não senti nada demais. Só que aí a gente não pode falar uma coisa assim, porque a gente só testou no cabelo da gente. Aí eu fui e testei no cabelo de uma amiga. Gente, o cabelo dela ressuscitou. Porque o cabelo dela tava emborrachado, sabe? Com várias químicas. Tinha água anidina, tintura. Depois progressiva. Então, no cabelo dela eu vi uma grande diferença, sabe? Por isso que a gente tem que intercalar esses tratamentos. Não ficar também só usando máscara com muita tecnologia. A gente que tá com o cabelo assim meio termo, né? Que não tá com o cabelo danificado. Então, tudo é questão de a gente avaliar o nosso cabelo e ver o que ele precisa, sabe? É basicamente isso. E com o tempo a gente vai aprendendo. A gente, às vezes, aprende até sozinha a avaliar o próprio cabelo. E também pegando dicas na internet. Que tem gente que tem um entendimento super bom. E passa umas dicas com tanto carinho pra gente. Que a gente aprende com facilidade, né meninas? Mas é isso. Cada cabelo é diferente, gente. Por mais que a curvatura seja parecida. Muitas vezes nem tudo que eu vou utilizar aqui vai dar certo pra vocês. Que nem o meu cabelo deu super certo com a filterapia. Não senti afinamento que nem com as outras progressivas. Que eu já utilizei que quebrava bastante. Mas já vi algumas pessoas falando que não deu certo com elas. E tipo, normal, ok. Né? Por isso que existe várias marcas aí no mercado. Que é pra gente... Meu cabelo suor, essa ampola. Que é pra gente usar, né? Quando não dá certo a gente ir testando outras. Terminando aqui de fazer a inovação. E eu tava lembrando que um... Não sei se tem um... Tem um ano e meio ou dois. Que eu tinha feito um teste de mechas. Acho que tem mais de dois anos. Que na época eu queria ficar iluminada. Mas já desisti, né gente? E eu vou ver se eu acho esse teste aqui de mecha. Meu cabelo ficou bastante fragilizado. Aí eu fiquei com medo de fazer. Ó. Cabelo aqui inovado, ó. Como vocês podem ver. Soltou o fio na inovação. Sempre solta. Deixa eu pegar aqui os cabelos. Ó. Sempre gosto de mostrar aqui pra vocês. Os fios que caem, né? A realidade. Peraí. Ó. Soltou essa quantidade aqui. Aí quando eu penteio. Solta mais um pouquinho. Vou deixar essa ampola aqui agindo uns cinco minutinhos. E vou enxaguar e não vou condicionar. Ó. Meninas, enxaguei a ampola lá. Só que não condicionei. E gente, eu fiquei com a ampola acho que uns vinte minutos. Porque o Joaquim acordou. Não tinha dormido nem quarenta minutos. E aí eu fiz ele dormir de novo. E aí eu vou finalizar aqui rapidinho. Antes que ele acorde. O cabelo tá super macio, cheiroso. E agora eu vou desembarassar pra gente poder aplicar o tônico, né? Vamos ver se vai tá fácil de desembarassar. Ó o brilho. É, tá fácil de desembarassar. É, meu cabelo subiu toda a ampola. Quando eu fui lavar, praticamente não saiu produto. A frente é sempre mais fácil de desembarassar. E eu tô aqui com sono. Toda vez que eu gravo eu tô com sono, né gente? Quem é mãe não entende. Hoje foi bem mais fácil pra desembarassar esse cabelo. Sempre começo das pontas e vou subindo. Prontinho. Vou mostrar aqui a quantidade de cabelo que soltou. A mesma quantidade de todas as rotinas, né? Não foi muito cabelo. Agora a gente vai vir aplicando o tônico. Tava gravando ali um pedacinho pro Instagram. Aí ó, já comecei a aplicar o tônico. Como eu falo pra vocês, que o tônico, gente, é muito bom pra cuidar também do nosso couro cabeludo. É bom a gente cuidar de dentro pra fora, cuidar do couro cabeludo, cuidar do comprimento. O cabelo dá uma trabalheira, gente. Pra ter um cabelo bonito e saudável, dá um trabalho que só. Mas no final vale a pena, né? Quando a gente vê o cabelo brilhoso, bonito, crescendo. Os cuidados valem a pena aí. Eu digo isso por experiência própria, sabe? Quando você acha os produtinhos que dá certo pro teu cabelo. A química que dá certa. Tu vai ver o teu cabelo desenvolver de uma forma, assim, absurda, sabe? Porque muitas das vezes o que acontece, você usa tudo direitinho. Mas aí usa uma química que não favorece o teu cabelo, né? Que já aconteceu comigo. A gente usa uma química, trata, trata. E não adianta muito. Porque o problema tá na química que a gente tá usando. Ai, não tô falando isso pra vocês usarem a fio terapia, não. Porque pode ser que dê certo ou não com você. Por isso que é importante a gente fazer o teste de mecha, tá, gente? Com toda a química que você for utilizar, qualquer uma. Botox, relaxamento, guaridina, tiogricolato. É importante você fazer o teste de mecha, tá? Porque às vezes a gente tem um corte químico aí por não fazer o teste de mecha, por bombeira mesmo. Agora eu vou massagear aqui esse couro cabeludo. E vim finalizando rapidinho a raiz do cabelo. Ó. E a massagem, gente, é super importante. Massagear aqui. Meu cabelo já tá querendo secar. Que é a que tá quente. Choveu ontem. Mas não adiantou assim muita coisa, não. Adiantou assim na poeira, né? Que abaixou bastante a poeira. Terminar aqui e já volto. Escolhi esse protetor térmico aqui, que é da Aquaflora. Único em um. Eu gosto muito dele. Ó. E ele não pesa o cabelo. Tem um cheirinho adocicado. E bora lá escovar. Uma desmaiadinha boa. Sempre gosto de massagear o levin e passar a escova novamente. Pra espalhar, né? Bem, ó. Um cheirinho adocicado. Amém. 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 Terminei aqui de escovar o cabelo e tá calor, gente, eita lá lá, ó, o cabelo tá assim e aí eu vou utilizar a nossa toca de nero, né, essa aqui por dentro ela é de cetim, vou colocar porque facilita muito, ó, nessa parte aqui que fica mais altinha, sabe, que a escova não pega direito, então a toca nero dá esse acabamento. Pra gente. Já gostei muito do resultado do tratamento de hoje, aí eu vou deixar aqui uns 20 minutinhos na toca nero pro cabelo esfriar, mas, ó, o cabelo já tá bem brilhoso. Aí sempre deixa bem alinhadinho. E prontinho, vamos deixar aqui o cabelo esfriar pra ficar mais alinhadinho ainda. Voltei, meninas, com o resultado da rotina de hoje e olha o brilho que tá esse cabelo, a sedosidade, gente. Deixei a toca nero por alguns minutinhos e o cabelo fica bem mais baixinho. Testa aí na sua casa a toca nero, se tu tiver com a raiz alta, super vai te ajudar. Meu cabelo ainda fica mais bonito no dia seguinte. Então, bora lá, gente, vou passar aqui pra vocês os produtos que foram utilizados na rotina de hoje. Comecei, gente, usando esse pré-pull aqui de babosa e azeite, tá? É um pré-pull que também dá um encorpamento muito bom no cabelo. A gente sabe que o azeite e a babosa dá uma encorpada, é uma fortalecida assim maravilhosa. Toda vez que eu utilizo esse pré-pull, o meu cabelo assim fica maravilhoso de as pontas, até quando eu lavo com um shampoo mais limpante. Depois eu vim usando esse shampoo purificante, que é pra cabelo oleoso, tá? Esse daqui é da Dercos. E eu sempre gosto de fazer uma lavagem uma vez na semana ou a cada 15 dias pra limpar bem o couro cabeludo. Ainda mais que aqui, gente, tava sem chover. Então, uma poeira aqui só. Então, isso dificulta também no crescimento do cabelo. Então, de vez em quando a gente tem que lavar o cabelo com um shampoo mais limpante. Depois eu vim utilizando... Deixa eu pegar aqui. Eu vim utilizando essa ampolinha aqui, ó, da Rubelita de nutrição. Que você põe ela na mão, esfrega e vem passando no cabelo, tá? Eu deixei mais de 10 minutos porque o Joaquim acordou do cochilinho dele. Gente, vocês sabem que vida de mãe é corrida, né? Só não tô gostando muito do caimento da minha franja. Mas, enfim. Deixei aí em volta de 15 minutos. Depois não condicionei, enxaguei. Passei o tônico poderoso, tá? Que ele é muito bom. Já utilizo ele mais de um ano. Na verdade, mais de dois anos. Fez em... Outubro. É esse mês agora que eu uso o tônico poderoso há dois anos. Que eu lembro que eu comecei a usar ele em outubro. Depois eu vim utilizando esse levinho aqui, ó. Que é o levinho da Aqua Flora. E vou passar aqui um reparador de ponta. Vou utilizar esse aqui, ó. O Repare Gold. Que ele é um óleo multifuncional. Você pode fazer uma equitação com ele. Passar antes da máscara. E o cheiro é muito gostoso. Sabe aquele cheiro de chiclete? De infância? Eu amo. E aí, ó. Gosto de passar em todo o comprimento. E o que sobra, eu jogo assim por cima, sabe? E ó, como esse cabelo tá, gente. Sem frizz algum. E olha que eu tô cheia de cabelinho novo. Sempre gosto de pentear pra espalhar o produto. Acho que é mania minha. O cabelo já tava brilhoso. Ficou ainda mais. E, gente. Ó essas pontas. Bem brilhosa. Bem tratada, ó. Como vocês podem ver. E essa foi a rotina de hoje, gente. Compreço que eu gostei demais. Do resultado do meu cabelo. E a gente fica se achando quando eu lavo o cabelo, né, gente. Que o cabelo fica tão sedoso. Tão macio. E aí, eu gosto de ficar cutiando. Eu já falei pra vocês que eu vivo mais com o cabelo preso. E olha o brilho, gente. O brilho tá maravilhoso. Vou deixar o meu cabelo aí de costa pra vocês. Pra vocês verem como ficou. E já vou me despedindo de vocês por aqui. Espero demais que tenham gostado aí dessa rotina de hoje. Sempre gravando com muito amor e carinho pra vocês. É na correria, é. Mas eu gosto de gravar aqui por YouTube. Confesso que dá mais trabalho. Que é mais fácil gravar pro Instagram. Então, é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem aí com o resultado. Tchau. 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 O que é isso?